Olá a todos boa tarde meus queridos e minhas queridas do signo de touro antes de iniciar a vossa mensagem eu quero relembrar que o sorteio já foi feito saiu uma senhora chamada Fátima Martins e eu peço a essa senhora que se escreva eu deixei o meu e-mail que entre em contato comigo para me dar o adereço para que eu possa enviar o deck caso em prazo de duas ou três semanas não consiga entrar em contato com esta senhora ou esta senhora comigo eu irei ou terei que proceder novamente ao sorteio de uma nova pessoa para receber o tal deck agora sim vamos à vossa mensagem antes de tudo também antes de me esquecer agradeço a todos vocês do fundo do meu coração no final do do ano do mês de dezembro o canal alcançou 50 mil a subscritores e eu agradeço imenso 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 do fundo do meu coração a este foi o presente da minha da minha filha por chegar por alcançar os 50 mil e muito obrigado a todos vocês esta mensagem não tem tema eu vou deixar que a espiritualidade traga a mensagem de acordo com aquilo que acha mais importante comunicar com vocês vocês têm simplesmente seguir a vossa intuição como eu digo sempre caso sinto que a mensagem não ressoa não enquadra a vocês ou simplesmente não toca no vosso coração libertem-na ao universo como eu sempre os indico vamos ver qual é o tema que a espiritualidade tem para vocês eu invoco todos os seres de luz que trabalha através do amor da verdade da justiça divina em nome da santíssima trindade sejeis todos bem-vindos meu guia espiritual mentor ser bem-vindo toca no meu coração meu espírito minha mente signo de setor qual a mensagem para signo de setor o que querem trazer na leitura geral e qual o tema que querem trazer o conselho ou direcionamento para signo de setor mostrai-me claramente signo de setor por favor gratidão e qual o tema por favor o que querem comunicar a touro muitas mensagens obrigada e depois para tomarem um tempo descansar em pararem não é tempo de apressar as coisas ou apressar algum tipo de decisão que vocês querem fazer e vocês têm a carta da inspiração e o respirar volta-me a levar outra vez a carta de tomar um momento parar para pensar a não apressar algum tipo de decisão a que vocês queiram fazer é porque é é uma decisão importante para vocês a carta do respirar e a carta do tomar um tempo é quase como se vocês tivessem a querer seguir algum tipo de paixão paixão não é um sentimento só de relacionamento paixão é é algo que está impulsionar a fazer ou tomar ou agir ou obter na vossa vida eu vou utilizar este oráculo peçam para quem tem que fazer algum tipo de decisão ou pensa fazer algum tipo de decisão importante esta carta também fala-nos muito em pararem para pensar em fazer uma pausa acalmar a vossa mente e ouvir um pouco também não só a mente mas ouvir tudo o coração avaliar a carta que me apareceu na mente foi a temperança a temperança é conjunção das nossas vivências aquilo que nós vivemos no passado e trazemos ao nosso presente para tirar o ensinamento e tomar as decisões tranquilas com paciência com calma se calhar o melhor seria fazer meditação àqueles que querem entrar na meditação ou simplesmente afastarem-se um pouco da situação à qual vocês querem tomar uma decisão às vezes a gente está muito próximo dos problemas e às vezes a gente está muito próximo das situações às quais nós devemos tomar a atitude ou a ação ou a decisão e isso prejudica o nosso ponto de vista por vezes é preferível afastar-nos recuar-nos um pouco para ver todos os pontos de vista para fazer uma avaliação não unicamente focado no problema ou na situação mas em tudo aquilo que depois trará a vossa vida as consequências nossas ações têm consequências para quem for a mensagem enquadra como podem dizer sobre a sabedoria da cura por favor para touro sabedoria da cura para touro por favor obrigada vocês têm a carta da a mental repetição é algo que vocês estão a pensar constantemente é algo que vocês estão a pensar constantemente aqui fala-nos a repetição a mental e se vocês repararem aqui na carta do tomar o momento é quase como se tivesse aqui a borboleta da transformação na mente na cabeça não tomem decisões precipitadas respirem fundo meditem orem peça orientação divina afastem-se um pouco do problema ou da situação deixem-me ver o que diz o tarot porque há aqui quase como um renascer de uma paixão dentro de vocês seja em que área da vida for porque isto é uma leitura geral mas há algo a renascer dentro de vocês quase como uma inspiração o renascer de uma inspiração ou o renascer da satisfação na vossa vida ou ir atrás de algo que vos satisfaça uma oportunidade que vos satisfaça um novo objetivo ou um objetivo que se calhar vocês tinham deixado para trás e que neste momento é como se tivesse essa chama voltada a vocês de ir atrás desse objetivo claro clarifiquem por favor para touro como querem dizer com o tarot este é o deck que a minha filha me ofereceu eu vou utilizá-lo e depois vou utilizar outro deck para clarificação humm muita complicação a baralhar as vossas cartas a tal confusão de mente a tal repetição de mente mostrem por favor signo de touro mostrem-me claramente a mensagem para signo de touro signo de touro por favor o que me querem dizer com a tal decisão o que é isto que vem da mente e no pensamento repetitivo para touro por favor o que está a vosso favor nesta situação vocês querem libertar fartos desde bastos o que trabalha contra o que trabalha contra é o que bloqueia a vossa decisão ok carta dos enamorados ainda agora disse que há aqui algum tipo de inspiração pode ser um romance sim pode ser algo a qual vocês têm que fazer a tal escolha difícil para iniciar mas é algo que traz quase a vida ou renascer a emoção a paixão de iniciar algo novo na vossa vida mas que existe a escolha difícil a situação atual por favor eu já vos mostro as cartas situação atual vocês não veem a situação de forma muito clara vocês têm a sacerdotisa vocês não têm ainda muita clareza do caminho a tomar do rumo da decisão a tomar qual o possível resultado final por favor são muitas esta que era a que eu tinha na mão carta da observação tomar um tempo um momento para respirar para avaliar paz de espadas fala muito da observação o conselho da espiritualidade o conselho da espiritualidade por favor a morte fundo o deck vocês têm a rainha de ouros neste deck é a rainha de ouros a rainha de ouros eu acho que vocês realmente querem nutrir algo ou ir atrás de realmente algo que vocês querem nutrir nutrir é cuidar é obter é trabalhar é adquirir é conquistar mas de uma forma firme estável de uma forma muito segura é o que vocês querem alcançar o que trabalha a vosso favor por favor esta decisão em certa parte é o que vocês querem buscar é a libertação dos fartos da responsabilidade de certos é o libertar de coisas que já não servem mais a vocês mas libertar de algo muito profundo que não serve mais a vocês vocês têm a carta do Deus de espadas esta deck a baleia a baleia é um ser que nada muito no profundo do mar isto fala-me para mim é quase como se vocês quisessem libertar os fardos que existem dentro do vosso mais profundo ser do vosso mais profundo sentimento o que trabalha contra vocês ou o que bloqueia existe aqui a decisão difícil a carta dos enamorados a decisão difícil é quase como se vocês realmente tivessem entre a espada e a parede entre a vossa mente e o coração porque vocês têm consciência que algo terá que ficar para trás vocês têm consciência que a vossa decisão trará a transformação à vossa vida mas também fechará ciclos na vossa vida daí o tal conselho da morte da espiritualidade a situação atual as vossas incertezas daquilo que vocês não veem é quase como se vocês tentassem descobrir ou tentassem se guiar pela vossa intuição mas no entanto há o medo dá o receio daquilo que vocês não veem ou daquilo que pode acontecer posteriormente depois da vossa decisão o que o resultado final o resultado final aqui fala-nos do aprender através da observação o paz de espadas fala muito o observar calado o observar calado o avaliar discretamente e daí ainda agora vos ter dito que a melhor solução para vocês é afastarem-se um pouco da situação ou do problema a qual vocês estão a vivenciar parar para pensar avaliar tudo o que já foi vivido em relação à situação o que vocês já fizeram os resultados que vocês já obtiveram para poderem tomar uma decisão que mesmo que não seja clara precisa para vocês é uma decisão a qual vocês terão a tal consciência a mente tranquila porque todas as decisões que a gente faça na nossa vida existe sempre o risco de falhar sempre o risco de falhar mas quando a gente faz uma decisão avaliada e baseada em um estudo de tudo que já foi feito um estudo é uma avaliação de tudo que já foi feito de tudo que já foi vivido daquilo que vocês querem ainda viver daquilo que vocês já tentaram e resultou daquilo que vocês já tentaram e não resultou vocês vão chegar à decisão a qual vocês devem obter e mesmo este obter esta decisão mesmo não tendo a certeza do resultado que esta decisão trará para vocês no futuro mesmo que esta decisão não corra como tal previsto na vossa mente no vosso coração não irá pesar eu acho que me estou a fazer entender porque quando a gente toma decisões difíceis e que afetam não só a nossa vida e a vida dos outros de uma forma precipitada mais tarde podemos nos arrepender é nisto que eu quero dizer mas quando a gente toma uma decisão bem definida bem avaliada bem observada bem estudada mesmo que a nossa decisão no futuro não corra tal como nós prevemos no início o peso da decisão não é tão grande e às vezes até nem existe o peso da decisão é isso que eu vos quero dizer transmitir clarifiquem por favor a mensagem para todo clarifiquem por favor a mensagem para todo porque a morte o conselho da espiritualidade a morte fala sempre do fechar um ciclo de transformar há algo que vocês têm que deixar para trás transformar fechar um ciclo mas é fechar um ciclo completo e não trazer repetições e repetições e repetições à vossa vida o que este 10 de bastos por favor o 10 de bastos 6 de ouros vocês querem trazer o equilíbrio à vossa vida vocês querem libertar fardos para poderem trazer equilíbrio à vossa vida balance à vossa vida igualdade parcialidade à vossa vida os enamorados por favor os enamorados o que é os enamorados por favor o que está contra o que bloqueia o que bloqueia rainha de copas é os vossos sentimentos que os bloqueiam o vosso coração vocês achamos para esta decisão está no vosso coração vejam a chave está aqui a decisão para isto tudo é olhar em o vosso coração avaliar realmente o que está dentro do vosso coração só assim é que vocês poderão fazer a tal decisão porque há aqui algum tema a nível de coração de emoção de sentimentos o que esta sacerdotisa por favor na situação atual a sacerdotisa por favor na situação atual obrigada há algo que vocês não estão a ver vocês têm o set de espadas há algo definitivamente que vocês não estão a ver ou estão com medo de tomar esta decisão e vou vos dizer porquê porque neste deck o set de espadas neste deck não é tanto as mentiras os roubos as traições mas sim a indecisão da chave a qual vocês querem escolher o não saber muito bem se a porta nova que vocês querem abrir através desta decisão se será a porta mais correta na vossa vida porque vocês podem ter uma porta já aberta e terão que a fechar enquadrem a vossa situação há uma porta que vocês já têm aberta mas ao qual não estão satisfeitos ou não estão satisfeitas e pode ter surgido novas portas na vossa vida daí a tal inspiração de paixão o tal renascer um sentimento que vos traz de volta à vida a alegria de viver mas que no entanto vocês têm medo de fechar uma porta para abrir a outra isto é o vosso medo junto com a sacerdotisa medo de escolher errado daí avaliar pensar como eu ainda agora vos disse o paz de espadas por favor no resultado final o possível resultado final porque as decisões partem sempre de vocês renha de espadas só depois de vocês fazer a tal avaliação que eu ainda agora vos expliquei vocês irão fazer a tal decisão de uma forma quase que fria automática de cortar algo ou alguém ou alguma situação que não não enquadra mais em vocês não vos faz mais feliz não preenche aquilo que vocês querem na vossa vida mas para não haver arrependimentos no futuro vocês têm que fazer a decisão correta a decisão avaliada a decisão estudada a morte por favor o conselho da espécie foi rápido eu digo-vos uma coisa a transformação pode custar a transformação é das coisas que mais custa nos a fazer mas eu digo-vos também que as decisões de transformação e de fechar ciclos são de dor maioria das vezes mas também é onde a gente faz as maiores transformações da nossa vida quando o caminho é fácil demais não quer dizer que é o caminho mais certo o caminho muitas das vezes mais certo é o caminho mais estreito e o mais duro e porquê que eu estou a dizer isso? porque o fim ou a conclusão da situação à qual vocês estão e trazer a transformação à vossa vida traz-vos o 10 de ouros a estabilidade a segurança a prosperidade aquilo que vocês realmente querem iniciar de novo na vossa vida aquilo que vocês realmente querem obter neste momento da vossa vida custa? custa mas eu como digo sempre a gente para ganhar muitas vezes tem que perder e muitas das vezes a gente perde mais do que ganha na nossa vida mas faz parte da vida faz parte da nossa evolução e daí eu dizer que decisões nós temos sempre que fazer até ao fim da nossa vida até ao fim da nossa respiração decisões nós teremos sempre que fazer incertezas sempre mas quando a gente faz uma decisão avaliada pensada meditada mesmo que as coisas não corram bem ou não corram como esperado não há o remoer da decisão mas sim a aceitação de dizer pelo menos tentei não correu mas eu já sabia o risco que iria correr é isto que eu tenho que vos passar o fundo do deck a sacerdotisa outra vez a sacerdotisa outra vez vocês querem nutrir algo vocês querem ir atrás de algo mas há muita incerteza muita incerteza da vossa parte muito medo da escolha errada eu não vos vou dizer para que escolher A, C ou D vou-vos dizer sim aquilo que a espiritualidade diz tomem um momento respirem repetição mental mas de uma forma que traga sabedoria de uma forma que traga uma avaliação correta do que já foi vivido vou-me repetir do que já foi feito do que resultou do que não resultou o que vocês ainda querem na vossa vida o que é que vocês ainda estão dispostos a fazer pela situação atual e aquilo que vocês estão dispostos em fazer pela situação nova são perguntas que vocês têm que fazer a vocês e ao vosso coração a vocês e ao vosso coração porque é lá que está a chave para esta decisão meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem da espiritualidade vocês têm que enquadrar a situação aquilo que vos está a preocupar em toma de decisão enquadrem caso sintam que a mensagem não ressou simplesmente libertem-na ao universo não forcem a mensagem esta é a vossa mensagem como eu digo se a senhora que venceu o DEC pertencer a este grupo do signo doutor por favor entre em contato comigo eu vou esperar duas três semanas caso você não entre em contato comigo eu terei que repetir o sorteio e a todos vocês meus queridos e minhas queridas o meu muito obrigado sem vocês seria impossível alcançar os 50 mil subscritores do fundo do meu coração o meu muito muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada